Olá, bem-vindos a Denissanplay, Maratona de Halloween, episódio 2, e hoje vamos jogar 1916, vai, você começa, eu? Você, óbvio, erro, primeiro dos piores, tá bom, mas é, esse não, inglês, vou te bater, ó, é assim que corre, equipa a máscara com G e da flare e atira o rifle, G, E, 1, 2, é, não, vai, não, seu crédito, seu burra, vai, não, aperta ESC, gênia, pronto, loading, vai, vai, jogo, você é um soldado na, alemão, numa trincheira que precisa sair daí pra pegar a escada, vai, tente, cuidado com os dinossauros, Dinossauros? É, então eu vou te avisar isso, boa sorte. Tem dinossauros? Vamos ver se é uma segunda guerra, é, você vai pro reto ou você vai nesse lugar sombrio do caramba, eu preferi aí, hein, vê se tem alguma coisa aí, ainda lá, não fala nada, Dan, você tem que ver se tem alguma coisa, depois você aperta aí, não fica três quilômetros do bagulho e, não aperta nada, corre, corre, Dan, Opa, já saiu pra aí, eu vou pra cá. Oi, dinossauro! Dinossauro! Pega pra aí, volta! Tem, não, embaixo tem um rifle, não, atrás de você, gênia! Rifle? Ali, aperta dois. Dois? É, você devia ter pego um rifle. Tá, vamos lá. Ali! Não, isso é um papel só. Perta aí, eu sei lá. E? Segura aí! Nossa, o que é que ele fez? Ele tirou tipo um... Você tem que bater, você pode tacar a bota no dinossauro e fugir. Eu acho, né? Suponho que seja. Vamos ver se é inteligente. Eu tô com o pé. Dan, então, ataca o negócio nele. Não! Isso é muito ruim, taca! Socorro! Não, tira! Não, é do mouse, burra, pra atirar, né, ô? Dan, você falou que é meio errado. Então, onde veio? Vai pra esquerda! Não! Vai! Não, pé! Nossa, isso é muito ruim. Tô com o pé! Dan, isso foi o plato errado. Tô com o pé! É! Tá, pega um... Alguma coisa. Nossa, isso é muito Gala-Shock, mas... Esse... Esse... Como é que chama? Ah, eu rockei outro pé! É! Vai ter que tacar o pé nos caras, nos dinossauros. Ah! Dan, vai lá! Não, você tá voltando! Pra cá! É! É, pra cá! É, eu sei. Pra cá! Ó, pera, pera! Tem um flare! Pega a flare! Tem? É isso! Aperta aí de novo. Pega o outro lá. Tá, agora você tem uma flare e um sapato. Vamos! Quer duas flare e uma plaza de sapato. Vai! Olha! Como você morreu assim? Aquele gostado do companheiro dele. Não, esquece! Vai lá! Tem um sapato e duas flare. Já basta. Não, um sapato! Vai, corre pra lá! O que é isso? É uma caixa, Dani! Vai ser o quê? Um dinossauro! Vai que tinha alguma coisa? Não tem, você viu! Eee! Corre! Na guerra! Na guerra? Não! Aí não! Oh! Pressione uma ideia! Olha, tá cansado, né? Você nem olha pras placas. Antes você vai pro caminho que você acha que é certo. É! Ih, você tem que apertar E ali. Ok, ou não. Agora você corre. Aperta G! Vou pegar a máscara. Tem que tacar as troças primeiro, né? Taca! Taca e aperta G! Eu não sei tacar! Eu não sei tacar! É com esse botão do mouse, mané! Eu não sei tacar! Aí! Vai! Então não me blisque! Mas você... Duas vezes a mesma burrice, é sacanagem. Agora você corre, né? Porque, pelo amor de Deus, o produto de novo é sacanagem. Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Aí não! O lugar sombrio! Ele tá gritando ainda! Quem? Os soldados ou eu? Os soldados. Não! Aí não! Aí mesmo! Agora pega a bota do bicho! Cadê? Do bicho não! Soldado! Esse barulhinho de desenho animado... Opa! É, tanto faz! Serve, serve! Ó! Você taca com o botão de tiro de qualquer FPS! Você já viu? Você taca com esse botão! Taca nele! Mas tu taca muito torto, hein, filha! Putz, querido! Não, você tem que tacar quando ele tá vindo, né? Tipo, tem que aguentar na tua cara e... Pra aguentar na tua cara e... Né? Putz, querido! Ê, TV antigas! São tão legais! Ótimo, soldado, você é, né? Ali, volta! Tem uns flare! Pra quê? Você taca o flare num dinossauro, né? Eu troquei? É como se fosse óbvio falando, né? Tá com o flare. Aperta aí! Aperta aí! Pronto, ó! Putz! Tá, fica com esse troço na mão que é mais seguro que você ser esperto e... Ah! Aperta G pra ver o que acontece! Não! Aperta G! F! Hum, eu não sei, então! Vai que se dane, vai que se dane! Se você gosta da bota, hein? Não, usa flare! Você é muito ruim pra eu tacar a bota! Vai correndo, porque eu tô vendo dinossauro! Você foi pra ele da outra vez? Pá, não lembro! Eu não sei! Parece bom aí! Ali parece que não tem nenhum caminho, né? Foi esperta! Seu scarf tá, tipo, no microfone dando... Acho que você seguiu as placas! Que placas? Você é muito cega, Dani! Meu Deus! Vai! Não, direita! 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 Não! Isso não é direita! Aquilo é direita! Não! Eu quero ir pra lá! Não, peraí! Olha aí, amigos! Vai, Loki! Estão todos mortos! Dani! Isso! Opa! Onde você tá agora? Nem sei! Dá uma volta na parede ou sei lá o que você fez! Ô, aí, ó! Pode salvar? Olha, tem mapa disso! Olha, amigo! Ó, arma! Pega a arma! Não posso! Guarda! Aperta dois! Tá, esquece! Dani! Dani! Você bateu no microfone! Olha! Hum! Ah! Não! O que você quer fazer? Ah, papel! Salva! Vê se dá pra salvar aí! Pega mais, Flair! Mais! Vai tá aí! Vai tá aí! Tá! Agora vem pra ir! Ok! Não tem nada! Ok! Corra! Eeeh! Pode ser uma sala de rendível da vida, mas... Nem salvava! Ah! Eu acho que eu não vou pra cá! Não! Você tá voltando! Tá bom, eu vou pra cá! Ah, é só! Isso! Agora taca a Flair e foge! Foge! Você aperta Shift pra correr! Porque agora você não sabe disso! Segura Shift, mulher! Tá, você olha pra porquê do teclado! Que raiva! Só quis jogar melhor no teclado! Isso é horrível! Tô sim! Foge! Tô sim! Tô sim! Tô sim! Tô sim! Correndo! Não, aí tem gato! Vou pegar a máscara! Em algum lugar! Oi, amigos! Vocês têm máscara! Olha o dinossauro do teu lado! Que tu não viu! Mano, eu não tenho medo de dinossauro! Porque eu joguei muito Turok! Então... Não tenho medo de dinossauro! Vou jogar Turok! Você tem medo! Vai! Vai pra esquerda agora! De novo? Não! Dani, não tem medo de dinossauro! De novo! O que você quer fazer isso? Não! Foge! Pai! Você não tem nada na mão! Você aperta o botão e fica parecendo o mundo! É muito ruim! Pronto, agora eu vou porque a Dani é um desastre! Não é, Dani? Pronto! Vamos lá! Não sei se você não corre toda hora! Tá cansado já? Fih! Tchau, cara! Agora eu vou dar um check-up nele! Alguém está aqui? Alguém está aqui? Ok! Eu pego o Flare! Opa! O que ele vai pegar aqui? Mão! Vai mãozinha! Vai, Dani! Narre meus acontecimentos! Oi, gente! Vocês querem uma mão? Ops! Uou! Eu estou com uma Flare? É! Putz, grilo! Que cagado! Não, deixa eu pegar uma mão! Opa! Pode escorrer! Ah! A mãe me protegeu! Tchau, gente! Eu pego esse troço! Não é possível! Era para mirar nele, Dani! Mira! Será que você é horrível, né? Não posso salvar, né? Onde eu estou? Não sei, amigos! Aqui, ó! Hum! Tá! Tem que pegar! Deixa eu pensar! Onde eu estou? Ali tem caça! Eu sei! Hum! Tá! Pera aí! Nossa, quanta flare eu tenho! Agora eu não vou poder ir para lá! Tchau! Foi na bunda dele! Que bom que foi na bunda dele! Só fica! Será que ele me escuta? É só não correr! É só andar que nem um idiota! Porém que dá uma volta isso aqui! Isso é tudo um quadrado gigante! Cadê? É um cenário de código! Ah! Você está de sacanagem! Eu fui... Não! Sai! Uou! Agora eu tenho que ir para cá! Nossa! Sacanagem do caramba! Ele já... Ele já pegou a flare! Está de novo! Escada! Em busca da escada perdida! Novo episódio! Eu não duvido que seja um título para algum episódio, algum desenho estúpido! Posso pegar isso aqui? Eu acho que não é para lá! Eu tenho certeza! Eu tenho que segurar há muito tempo! Deixa eu ir por aqui! Maravilha! Vai aparecer realmente por aqui! Aqui está... Ah! Entendi! Tchau! Então, peraí! Agora... Tem uma flare aqui... Vamos lá, amigo! Vamos! Hum! De novo! De novo! Eu tenho que segurar há muito tempo! E... Raiva! Oi, mamão! De novo! Uou! De novo! Oi, gente! Vou fugir! Vou fugir! De novo! Ó! Eu tenho que pegar a máscara... Ah! Para poder ir no negócio! Ah! Lomiza! E vorrate! Vorrate! Ok! Lomiza, vorrate! Vorrate! Ok! Ok! E depois que eu saio daqui, eles dão um respawn absurdo, né? Vorrate! Não é aqui! Ah, não! Nossa! Eu dei a volta, já tá! Eu vou ter que dar uma flare e passar por ele aqui! Nossa! Pior que deu certo! Vorrate! Não! Onde é Vorrate? Não sei! Também não sei! Caramba! Tudo nomes... Que eu não quero! Não! Nossa! Onde eu estou? Eu não sei pra onde eu estou! É! Agora eu sei que não é esse caminho! Olá! Não! Eu tenho que pegar a Flare! Não! Ai, caramba! Uau! Eu nem sei se... Pera, o que que é isso aqui? Bunker! Bunker não é onde eu quero ir! Opa! Tchau! Eu não sei se... Sai daqui! Ué! Que deu uma menina bunda e depois fugiu? Compreendo, dinossauros! Agora eu sei que eu fui besteira! Eu corri de desespero! Última vez! Não consegui! Não consegui! Ah, não! E agora? O quê? O que faremos? Ok! E é engraçado que todo mundo grita, mas eu nunca vejo ninguém morrendo! Todo mundo já está morto! É, para dar de suspense! Ah, é? E animar e programar menos! Ah, sei! Nossa, essa foi digna da Dani! Viu? Não, eu tenho que ir para a Claudia, porque Claudia é perto do bunker! Viu? Muito complexo! Agora eu pego a mão, recebo a bomba pela quinquagésima vez, quer ver? Você não tem! Você foi na bunda do... do Dianne. Eu sei, mas eu quero fazer isso! Não, eu não sei ali, alemão. Pelo menos vamos ver pra que lado a gente tem que ir. É, isso que eu vou ver. Cadê o bunker? Tá, tá, ok. Ok, é. Não, eu já sei. Tá. Olá, dinossauro. Ah, você tá tacanagem também, né? Ele tá indo exatamente pra onde eu tenho que ir. Que sacanagem, seu dinossauro prego. Olha isso. Ei, siga o dinossauro. Siga o Yoshi. Ele sabe o caminho. Ele sabe o caminho. Nossa, que bocaria. Sai, pula. Eu sei que você pula. Eu não pula. Hum, eu tenho que... Não, é pra lá, é pra lá. Errei. Tá, agora deixa eu ver onde é. Não, o que que eu... Ah, não. Não. Ah, socorro. Aqui. Nossa, eu tô correndo muito. Uou. Ah, não. Vai de sacanagem, eu tirei em você. Olha isso. E esse foi em 1916. Ei. Eu posso conseguir zerar, mas depois de não sei quantas tentativas eu posso ir. Mas tô de saco cheio. Dinossauro, muito papelão. Ah, amor. Na guerra tinha dinossauros. Cibernético, que nem Transformers. É. Eu duvido. Você não deu conta dos dinossauro. Você ia morrer na guerra. É, tinha que ser o Turok, né? A salta dos dinossauros. Por isso que eu já tô até com o chapéuzinho do seu velório. Sou de luto. Tá de luto? Pela sua morte. Tá, esse foi o meu número 16. Espero que tenham gostado. E... Não esqueçam de dar o like no vídeo, compartilhar, comentar. O de sempre. E nos siga nas redes sociais. Agasta o checklist. É. Falou. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto